O fechamento, bem-vindos à nossa prima live. Eu mega me atrapalhei, então eu gerei um link de uma live que não está funcionando. Por quê? Porque eu sou eu, né? Então agora eu estou avisando vocês sobre o novo link. Vamos ver se vocês conseguem me encontrar. Eu estou aqui, estamos ao vivo. Vamos ver se a gente consegue ser da tudo certo. É o link que estava errado. Pronto, ok. Avisei vocês. Gente, é o seguinte, daqui a pouco esse é o correto. Muito bem. Gente, é o seguinte, a Angélica está chegando. A pessoa que vai ficar aqui com a gente hoje chama Angélica. E ela vai contar um pouquinho para nós como se ela entrar, né? Ela estava aqui cinco minutos atrás, então ela deve estar chegando. Ela vai contar um pouquinho para nós como que foi para ela construir uma vida na Itália. Foi muito legal quando a gente conversou sobre isso pela primeira vez, porque ela me deu muitas questões, assim, ela trouxe muitas questões práticas, técnicas. Ela é uma pessoa estranha, ela é uma pessoa extremamente, assim, prática. Não é daquelas pessoas que a gente fala, ah, fiquei inspirado, motivado e vai dar tudo certo. Eu não gosto muito desse tipo de visão, entende? Então, assim, nesse tipo de postura, de se você ficar positivo, tudo vai dar certo. Porque esse aspecto é fundamental, é muito importante, sim. Só que não é o único, né? Tem outros também. Deixa eu avisar mais algumas pessoas que o link estava errado. A coisa bonita é que vocês percebem, né? Então, tem várias pessoas... Esse é o correto. Então, tem várias pessoas que estão me falando, Júlia, eu estou querendo ver a live de hoje. Só que você passa o link errado, o que está aprontando? Então, vamos lá. Ela me passou 12 passos. Eu achei muito legal isso. Quando eu conversei com a Angélica pela primeira vez sobre esse assunto, de como se dar bem na Itália, ela me passou 12 passos. O que me parece muita coisa. O que é muito bom e positivo. E ela vai contar pra gente hoje... Aqui. Ela vai contar pra gente hoje... Isso. O que que deu certo na prática pra ela. Oh, é a Angélica Ciccola. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Mi senti? Mi sentite bene? Ti sento, ti sento e ti vedo. Sei di fronte al Duomo? Sì. C'è... Ce l'ho alle mie spalle. Dai, hai preso anche una bella giornata. Sì, adesso. Perché prima sono uscita così, perché stava piovendo. Poi, dieci minuti dopo, questo bel sole. Eh, quindi... Niente, non mi lamento, dai. É primavera. Che bello. Ma senti una cosa. Hai... Ah, ok. No, va bene, ok. Tu mi vedi e mi senti bene adesso, né? A te ti sento perfetto. Non so se tu mi senti bene, perché c'è un po' di rumore in giro, attorno. Sì, no, no. Ti senti bene? No, ti sento bene. Sto provando a capire se ho messo le impostazioni giuste per... Perché tutti riescono a vederla. Eh, perché tutti riescono a vedere il nostro video. Mi sa che... Eh, adesso. E adesso? La cosa bella è che tutti mi stanno scrivendo. No, ma Giulia, aspetta, non riesco a vedere. Ah, ma io non riuscirò a vederli. Ecco, sì. Tu riuscirai... No, io ti dico quali sono i commenti, riuscirai a vedere i commenti al massimo. Ok. In teoria dovrebbe... Adesso dovrebbe funzionare. Bene, bene. In quanti siamo? Più o meno. Pronti. Non ne ho idea, perché sta ancora caricando la pagina. Lo so che Paolo è online, Deborah è online, e poi non ti so più dire niente, perché mi stanno dando il feedback sul momento. Gente, per chi mi ha avuto di arrivare, a Angélica sta in Milone. Ela sta in Italia. Io non sei a quanto tempo. Da quanto tempo vive in Italia, Angélica? Trà anni. Ok, acabei di descobrir. Ela sta in Italia ha tre anni. E in somente tre anni, ela conseguiu construir una vita molto bacana. Então, toda duvida che voi tivere, io vorrei passare per lei, e io vorrei traduzire anche, perché a gente parla in italiano, entre nós, mas ela vai também contare un pochino para nós como foi a experiência. Então, primeira coisa. Angelica, quando ti ho chiesto di raccontarmi un pochino della tua vita, mi hai dato un sacco di informazioni. E una delle prime, e una delle prime, è stata, che mi hai detto, una delle cose che ha funzionato meglio, una delle cose più importanti, è stato avere non uno, ma diversi piani di vita. Come lavoro, costo della città, dove andare a vivere, eccetera. Che cosa volevi dire con questo? Allora, volevo dire che, è comunque bello avere in testa, un po' di realtà, nel senso che, sebbene io ero consapevole, che avevo scelto l'Italia, come un paese, per vivere, perché mi piaceva la sua cultura, perché volevo praticare l'italiano, e non conoscendo bene direttamente la realtà, allora ho voluto fare un piano A, un piano B e un piano C, perché se per caso il piano A non andava bene, allora non rimanevo magari delusa, cominciavo a disperarmi, perché l'idea non era tornare magari a casa, o al mio paese delusa, magari con delle frustrazioni, perché non ce l'averei fatta, e quindi per quello, a seconda di quello che sapevo fare, dei miei studi, del mio livello di lingua, ho detto, vabbè, posso cominciare con qualsiasi lavoro, e nel frattempo comincio a cercare quello che mi piacerebbe fare, e così ho disegnato, diciamo, diversi piani di vita, giusto per avere diverse alternative, e così anche per quanto riguardava gli, non gli stipendi, ma economicamente, ho fatto un piano, perché sapendo che venivo in una città come Milano, che è veramente cara, perché la verità è quella, è una città molto cara, è una città molto ambita, da tutti, molti, moltissimi, vogliono venire a Milano, e bisognava avere le idee chiare, e quindi ho cominciato a chiedere quanto costavano gli affitti, quanto costava il trasporto, la spessa, quelle cose, pian piano ho cominciato a segnarmi tutto, in modo tale da poter avere qualche risparmio, prima di venire, perché se non trovavo lavoro subito, perché è una possibilità, era una possibilità, allora dovevo essere sicura, che avrei avuto dei soldi, messi da parte, così non avrei avuto delle emergenze, così. Ok, solo vorrei traduzire, gente, per voi, Angélica sta parlando, una question che è importante, è fare un planeamento, ma non solo fare un planeamento, fare tre 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 tre, tre 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 tre, fare un plano A, piano B, piano C, calcolando, quanto, di nello, che sia necessario, per se dar bene in Milano, considerando che Milano è una città rara, considerando che il rischio di vita è molto alto, Angélica vive da parte, quanto tempo, più o meno, di soldi, tipo un mese, due mese, tre mese, di sopra a vivere in Milano, sei messe, sei messe, sì, più o meno. Legal, ela guardou sei messe, ela calcolò quanto dinheiro ia ser necessario per se virare bene in Milano, dopo a gente vai perguntar per la come che fa questo calcolo, e allora guardò sei messe, ela separò il dinheiro per sobreviver sei messe senza necessità di lavorare, che è quello che io sempre indico per i miei clienti, ma che buono che la concorda con me senza sapere che la concorda con me Bibiana, sejam benvinda, felice in conseguir assistirei all vivo pelo fuso horario. Fernanda, benvinda, Natalia, benvinda, Glaucia, gente, eu non sei nem como vocês conseguiram chegar até aqui, perché io enviei o link errado, aí io corrigi, aí io mi atrapalhei, io enviei o aviso cinco minutos antes da gente conversare, meu Deus do céu, ma tutto bene, estamos aqui. Angelica, come hai fatto? Cioè, per calcolare i soldi necessari, hai fatto via chat, Facebook, cosa pensate gente? Quanti soldi sono necessari? Oppure hai fatto una vera ricerca? Come hai fatto? In parte ho fatto ricerca, ma la verità è che conoscevo gente, conoscevo gente qua e la gente mi ha dato qualche informazione, quindi la prima volta io stessa sono entrata a vedere costi dell'affitto Milano, quindi però siccome non conoscevo le zone nemmeno perché non è che avevo mai vissuto a Milano, ho cercato di vedere le mie conoscenze, le mie amicizie, qualche persona magari così che sapesse e questa persona mi ha detto questa zona va bene, questa zona no, perché è una zona troppo cara, perché è molto vicina al Duomo, ecco il Duomo. Vivere proprio al Duomo non è una grande idea. Lecao, gente, perguntei a scoprire perché la giocina ha alcuni amici in Italia, quindi Angelica raccontaci da dove vieni, chi sei, che cacchio ci fai in Italia, perché avevi già degli amici in Italia quando ti sei trasferita lì, adesso raccontaci un po' della tua storia. Allora, vediamo, cercherò di fare un riassunto, non è facile, però ci provo. Allora, io sono venezuelana e quindi sono un po' vicina, più, sono vicina più da voi che qua, da queste parti, quindi ho studiato italiano in Venezuela perché da quando ero molto più giovane le lingue mi appassionavano, quindi niente, l'italiano mi piaceva proprio il suono, non è perché ho dei collegamenti, non ho famiglia italiana, però mi piaceva tutta la cultura italiana, la lingua, eccetera. Così ho deciso di studiare italiano, mi sono laureata come traduttrice e giornalista in Venezuela, ho imparato italiano, inglese e così pian piano ho cominciato a collegarmi con il mondo dell'Italia e tramite studi che ho fatto qua in Italia, una borsa di studio che ho avuto la fortuna di vincere in Venezuela e mi ha permesso di venire in Italia, quindi sono stata studentessa dell'Università di Perugia e da lì ho cominciato a imparare italiano e da lì ho cominciato a conoscere delle persone e persone bellissime di tutte le parti del mondo, professori stupendi italiani e mi sono innamorata talmente tanto che ho voluto ripetere l'esperienza e niente ho finito l'università e poi mi sono innamorata mi sono innamorata in Venezuela di un italiano e alla fine niente in uno di questi percorsi ho deciso di venire alla fine in Italia e continuare anche con questa storia per sapere se andava avanti o meno perché uno in Italia e un altro in Venezuela mi sa che non si può fare molto facilmente e niente così sono arrivata qua più o meno per fare la storia corta quindi gente a Angélica è venezuelana ela começou a studare italiano por interesse mesmo por curiosità mesmo ela conseguiu una bolsa di estudo per ir per Italia quando foi per Italia estudò italiano e ela foi per 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 so per 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 l'interesse so Milano era depois foi per Milano mas morou em outros lugares também passou um tempo no centro da Italia estudò italiano aprendeu melhor o idioma e se apaixonou como a maioria de todas nós que morar no exterior tem amor no meio né tem alguma paixão alguma coisa assim porque senão né precisamos de motivações humanas também para morar no exterior quantas vezes tem uma história de amor no meio da questão de morar no exterior e aí ela resolveu se mudar mesmo para a Ásia e na verdade o marido dela nem é de menino ele é do Bênese então ela já andou por vários pontos da Itália e a gente está fazendo essa dinâmica porque realmente ela não fala português tá eu já falei para ela que enfim ela vai aprender ela quer aprender você mas a gente realmente tem uma comunicação em italiano Angelica estava dizendo que prima ou depois aprenderai o português e o português me apasiona tantíssimo é outra língua que eu queria imparar mas uma coisa a volta não queria imparar ela está apaixonada pelo idioma português e pelo Brasil gente então ela conhece vários cursos de samba etc em Milão por incrível que pareça tem muito sucesso depois ela vai falar sobre isso também enfim fica muito feliz em ter contato com brasileiros também Angelica abbiamo avuto diversas domande hoje que te volevo passar a gente recebeu algumas perguntas hoje gente que eu achei legais assim eu gostei de receber e eu não quero meu Deus do céu agora já são muitas é está notantíssima dessa espécie um momento mas eu quero que ela responda antes de saber o que eu falei para vocês a primeira foi a boa offerta de emprego temporário em alguma cidade mas em especial na italia então me houve perguntas se houve uma offerta de lavoretti de responsabilidade e em algumas cidades particulares se l'ho feito porque no não 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 me me perguntas se tem uma boa oferta na italia depende da cidade da que eu percebido eu Existem também percepções. Não te vejo mais, Giulia, mas eu te sinto. Continua, me sinto? Sim, sim, vai avanti. Ok, ok. Então, eu te disse que depende muito da cidade. É claro que nas cidades mais grandes, já que há muita atividade, há mais ofertas de trabalho. Mas eu vejo, pelo menos aqui em Milão, ofertas de comissões, camereiras, de esse nível que eu acho que é a pergunta que eles estão fazendo. Em Milão há trabalho. É verdade, mas uma das coisas principais que eu vejo que eles pedem é uma mínima conhecimento do italiano, porque são trabalhos que, enfim, precisam de contato com o público. Então, pelo menos, qualquer palavra, qualquer frase, você deve saber já dizer. Mas em Milão, nas grandes cidades como Milão, Roma, Torino, Firenze, há muito mais oferta. E nas cidades mais pequenas, porque se faz um pouco mais difícil. Na verdade, eu percebo aqui que os italianos, com o permissão de Giulia, que é italiana, se lamentam tanto porque não há trabalho, porque não há afão, mas eu vejo que procuram pessoas, então eu não sei da coisa... Depende especificamente dessa percepção, não? O legal, gente, o que eu tenho convidado é que eu não preciso falar as mesmas coisas que eu sempre falo, porque ela está falando as mesmas coisas que eu sempre falo sem saber. O que ela está falando? Sim, tem muita oferta de trabalhos temporários, de baixa responsabilidade, mas depende muito da cidade. Basicamente, as cidades que têm muita oferta desse tipo são as cidades que são um pouco mais turísticas, e, consequentemente, são também as cidades um pouco mais caras, onde o custo de vida é maior. Então, na prática, o que acontece? Ou você vai morar numa cidadezinha mini, onde não tem oferta de trabalhos temporários, e aí, ou você tem um carro, ou conhece muito bem a região para conseguir ir para o centro histórico das cidades maiores, ou você mora diretamente numa cidade um pouco maior, e aí tem que fazer as contas muito bem, porque, enfim, o custo de vida pode não valer a pena morar numa cidade onde o custo de vida é muito alto, você está trabalhando, mas, na prática, tudo o que você está ganhando tem que gastar para o mínimo indispensável. Por outro lado, é uma boa forma de começar, começar a conhecer pessoas, fazer amizades, etc. E a Angélica, falando mal dos italianos com minha plena autorização, estão falando que os italianos reclamam para caramba, e é verdade, a gente reclama para caramba mesmo. Então, muitas vezes, um trabalho que é ótimo para um italiano é uma coisa inaceitável, porque o tipo de contrato, as condições do contrato, sei lá o quê, então acaba que o estrangeiro com mais facilidade se adapta, porque, assim, o contrato, enfim, menos garantias, menos garantias, menos garantias, etc., é algo que consegue encontrar um emprego mais rapidamente, porque é muito importante. A Angélica, me hanno chiesto, me hanno detto, pergunta um pouco intrusiva, então já começamos com as perguntas difíceis. Como é o fato de afetar um imóvel? 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 Sì, eu não sei se na Itália há essa sensação entre estrangeiros, mas em Brasile se diz muito que os italianos são que os italianos são uma testa de cavolo que não quer afetar um imóvel para os estrangeiros, e que somos todos rastros, não quer afetar um imóvel para os estrangeiros, não afetamos os estrangeiros, etc. Não sei até que ponto é verdade, porque eu vejo tantas pessoas que chegam em Itália e não têm trabalho, não têm dinheiro para pagar uma caparra grossa, não têm um conto correto em Itália, não têm modo de demonstrar que eles conseguirão pagarão e não falam italiano, por isso me parece bastante óbvio que depois não ficam ad afetar. Mas existem também casos de pessoas que me dizem que eu tive dinheiro para pagar um ano de afetar, um pouco com o italiano, mas eu vejo que era uma certa dificuldade para o fato de ser afetar. O que você diz? Então, tem casos e casos, que eu fiz através de uma pessoa que conheci, porque aqui funciona muito o passaparola, porque, é que o que interessa a um proprietário de um apartamento, seja em Milão que em Perugia, porque em todas as duas partes, me é sucedido o mesmo. então, eles interessam ter a segurança que eles serão pagados, que há uma pessoa que vai te dizer que esse é responsável, fique tranquilo, que ela vai te pagar. porque, porque, digamos, os canais normales são, tem que ter um trabalho, os canais normales, digamos, para os italianos, normalmente, pedem um contrato de trabalho, você tem que verificar que você tem que pagar. Mas, no nosso caso, para estrangeiro, como você não tem contrato, porque é normal, você está chegando, você tem que ter alguém que, ou isso é o que aconteceu a mim, você tem que ter alguém que diga se ela é responsável, ela pode pagar, ela pode pagar o aflito, ela pode pagar o risparmio de dinheiro, talvez comece com um contrato corto, de poucos meses, e depois decide ela se continuar, com ela me referiria ao proprietário de casa. E assim eu fiz, então, uma pessoa me apresentou, algum outro, um proprietário de casa, me fez um contrato por pouco tempo, justo para provar ser eu realmente responsável, como eu disse, e, por fortuna, andando bem, no senso que, se eu continuar a pagar, pontualmente, e assim, é o meu erro de pagar o contrato. Gente, é o seguinte, eu estou amando tudo isso, estou amando, porque eu não preciso mais falar nada, ela está falando tudo que eu sempre falo para vocês. É o seguinte, eu já falei isso, tipo, seis vezes, mas é o seguinte, muitas pessoas me falam, Julio, os italianos são insuportáveis, e eles não querem alugar imóvel aos estrangeiros, é muito difícil conseguir imóvel sendo estrangeiro. E toda vez que eu entro mais no assunto, eu tento entender mais, encontro alguma falha, e a falha pode ser, não falar meia palavra de italiano, e, desculpe, mas se você não falar meia palavra de italiano, por como motivo eu daria para você o meu imóvel, sendo que a gente não consegue nem se comunicar, né? É o básico, eu falo pelo menos um pouco de italiano. Segunda falha, não ter o dinheiro para a nossa caparra, que podem ser seis meses, ou, no melhor dos casos, um ano de aluguel. Por quê? Porque isso, obviamente, dá uma super garantia para o proprietário do imóvel, porque você realmente vai pagar o aluguel. E quem não tem essa margem, mas isso sim, a gente também paga esses seis meses de aluguel entrando, é um dinheiro que a gente dá para o proprietário, sem considerar todo o dinheiro do aluguel, que depois vamos pagar, tá? Nós fazemos isso. Eu sempre fiz isso para aluguel imóvel, e me parece o mínimo, porque é uma garantia que eu estou dando para o proprietário. Se eu não pagar o aluguel por seis meses seguidos, eu já estará com o meu dinheiro. Enfim. É uma outra pessoa, mais obrigada, e mais obrigada, e mais obrigada, é minha pessoa. do outro. ShDDO开始. Andrélica está me falando, eu acho bo Met Verdun, e ela está falando, o que acontece muito na Itália? Pasta a parola. Passa a parola, a gente vai passar a trad commissioner. Ou seja, então, acontece muito muito muito. O que acontece ao Brasil? O que acontece ao Brasil? não tem dinheiro para pagar um ano de aluguel. A coitada da Angélica está no meio de um barulho de gancho. Já vai passar, já não tem problema. A pessoa que não tem nil, que tem problema na Itália, com certeza vai ser muito mais dificuldade que a maioria dos outros. Então, a grande última questão é ter amizade mesmo, conhecer pessoas. No curso eu sempre existo para falarmos com vocês sobre todos os caminhos possíveis para vocês terem amizade de serem italianos e se apoiarem aos contatos que vocês fazem com a Itália. Minha de Angélica? Sim. Boa aula. Primeiro, como é fácil a fazer amizade em Itália? Prima de transferência em Itália. E segundo, como é fácil a não ser uma clandestina? Sim. Sim. Burocratia, etc. Porque todos me estão perguntando, ah, mas deve ter a cidadania? Deve ter a família e a descendência italiana? Nenhuma das duas opções. Então, as amizades eu fiz porque em Venezuela, como vocês, a estudar a cultura italiana. Então, por exemplo, se eu faço um exemplo muito pragmático, qual é o seu primeiro contato com o italiano? Qual é? É a Giulia, porque ela é italiana, ela está ensinando muitas coisas de este país, certo? Eu fiz igualmente. Eu fiz igualmente. Aspetta que... Um pouco de rumo, desculpe. Eu fiz igualmente e... Eu comecei a conhecer os italianos em Venezuela. Eu comecei a falar, a me interessar mais do que eu deveria interessar. Não é que eu me deixei só para aprender italiano. Eu falava com os italianos sobre o que era a Itália. Como era a Itália, como eram os países, onde eles chegavam, as cidades, onde eles chegavam, o que eles chegavam. Então, a primeira coisa foi aquela, criar amizades com os italianos em Venezuela. Que, como no Brasil, são tantos. Então, vocês têm uma oportunidade enorme, desde esse ponto de vista. E, obviamente, essas pessoas, a volta sua, a volta deles, conheciam os italianos em Itália, obviamente, da sua família. Então, assim eu comecei. Pessoalmente. Pessoalmente. Não sei se Giulia vai falar antes de responder a segunda, ou não. Eu achei super legal. Ela basicamente está falando uma coisa que ela não sabe, que eu sempre falei para vocês. Ela está falando, eu sou venezuelana. E, no meu país, eu consegui encontrar italianos. Italianos que estavam precisando de mim, que precisavam de informações, dicas, ajuda, etc. E o fato da gente construir uma amizade, conversar, se conhecer. E o fato de eu conhecer muito bem a cultura italiana, de eu estudar muito bem a cultura italiana, isso é o que ela falou, ajudou a construir as amizades necessárias depois para chegar a alugar no imóvel. Essa é uma coisa que eu sempre falo muito. Claro que é importante chegar na Itália com dinheiro, com currículo, com burocracia certinha. Mas, mais do que tudo isso, vale a amizade. Quanto mais conhecidos e amizades vocês fizerem com italianos, mais fácil vai ser a vida. Angelica continua. Sì. La seconda qual era? Burocracia. Ah, estro, clandestina. Estro, clandestina... Não, não. Era mary clandestina. Não digo para mim nem nada, mas o consigliamento não é nem ter aquela como possibilidade. Porque se você pode apresentar muitos problemas depois, quando você andou a procurar um trabalho, um trabalho em que você quer ser pagado bem, decentemente, se você é um clandestino, tem o risco que não se tratasse bem. Então, como eu fiz? Primeiro, eu vim aqui para estudar, então, nós venezuelanos não precisamos fazer um tipo de vista especial quando vim para estudar há três meses, mas o que eu fiz? Eu vim aqui estudar e, no tempo, eu comecei a ver, desde o primeiro dia, como se fazia para ficar em Itália em maneira legal, se depois, talvez, eu tive a ideia de vir em Itália. Então, eu comecei a perguntar quais eram as possibilidades, e as possibilidades eram, ou trabalhando como autônoma, que é o que eu faço agora, existe um sistema especial, ou com um contrato de trabalho, ou por motivos familiares também, essa é uma das opções principais, então, quando eu decido de vir em Itália, eu não esperava nem três semanas, tipo, na segunda semana, eu andei no Comune para saber quais documentos eu devia fazer para pedir a minha residência. A primeira coisa é pedir a residência na cidade onde você vai viver, e depois, obviamente, você vai seguir os passos que dirão que você irão no ofício onde você vai. Então, digamos que a chave de tudo é não perder tempo, não pensar que, se como eu posso estar três meses liberamente, aqui em Itália, fazer uma boa vida, não me preocupo, aspeto até o último mês e assim faço. Não, não você vai querer ir mais mesmo. Você tem que me movimentar sempre do primeiro dia, da primeira semana, então você vai ter mais tranquilo, não vai ficar estressado, não encontrarás problemas, não te deludas. Então, é assim o fato. Ela usou esses três meses para entender exatamente como que ia acontecer, como que ia funcionar toda a burocracia para ter residência, para ser parte da comunidade, as possibilidades de visto, tudo que era possível fazer, todas as opções que estavam em aberto. E a dica principal que ela está dando é não perca tempo, porque a maioria das pessoas acaba perdendo tempo, acaba se perdendo em mil teorias e grupos Facebook, mas esquece de ir para a prefeitura. Vai para a Itália, passa três meses lá, vai para a prefeitura, conversa, tenta entender exatamente qual é toda a burocracia para ter a residência lá. E o teu primo vínculo, Angélica, é status, estúdio, lavoro ou é status diretamente matrimônio? Primo vínculo, estúdio. Estúdio. Primo vínculo, estúdio, sim. No caso dela, que é a maioria dos casos, o meu caso também foi assim, o primeiro vínculo, a gente sempre fala em vínculos, tá? Eu sei que quem não quer morar no exterior fala muito em, ah, ser clandestino, ser regular, ser regular, se regularizar, fala muito isso. Mas não é esse o ponto, tá, gente? O ponto é vínculos. Quais são os seus vínculos no país de origem e no país onde você quer morar? Tem que virar essa chave para sempre nesses termos. O primeiro vínculo que ela teve foi de estudo, o meu também foi. Que é o mais frequente, é a coisa mais simples possível. Porque chegando num país, a coisa mais provável é a gente ser aceito em algum curso, ou escola, ou universidade. E começar com um vínculo de estudo abre muitas portas. Porque a gente consegue conhecer pessoas novas, fazer contatos, se inserir na comunidade local, encontrar trabalhos com mais facilidade. E depois consegue também fazer um visto de trabalho. Ou, quem sabe, casar, como no caso da Angélica. Que, na verdade, eu nem sei. Mas você é esposada? Não estou nem aqui, mas é que é isso que você é esposada. Sim, sim, sou esposada também. Sou esposada muitos anos depois. Olha com quanto orgulho ela está falando isso. Ela está falando, sim, eu sou casada com um italiano, mas eu casei muitos anos depois. Muito tempo depois. Porque ela não precisou disso. Conseguiu ficar sempre regular, estudando, trabalhando, sem necessidade de ter um casamento para se regularizar. O que é fundamental para construir uma vida legal na Itália. Mas vamos lá. Outras coisas. A Débora disse que está dando para entender bastante coisa. Estou muito feliz, Débora. Que legal. Renata, me conte também se você está conseguindo entender bastante coisa. E tem mais uma pergunta que eu preciso passar para a Angélica. Como o povo italiano vê os brasileiros? Com respeito. Com respeito. Ci são, sinceramente, diversos pontos de vista. Eu senti italianos que não dão nada. Porque, por exemplo, a Milão existem tantos estrangeiros que não se faz tanta diferença entre quem é brasileiro, quem é cinense. Então, a sociedade milanense é muito acostumada ao contato com os estrangeiros. A coisa muda um pouco ao meio do país, nos países pequenos. Em que os brasileiros vêem como pessoas alegres, a quem gosta de ser tranquilo, um pouco pensado. Em que os brasileiros veem um pouco pensados. E há muitos brasileiros aqui, muitos. E como pessoas de todas as partes, alguns não são visto muito bem, porque combinam coisas, como todos. Então, digamos, há um pouco de percepções. Mas, para dizer a verdade, se devo colocar em um bilanço tudo, se devo equilibrar, as opiniões são mais positivas que negativas. Então, a percepção é que é bonito o brasileiro. Quando você senti falar do brasileiro, é que é bonito o brasileiro, há tanto colore, há o calço. Então, essas coisas se percepem tanto aqui. Ai, gente, do céu. A minha gata ficou presa no quarto. Agora, a minha gata vai ao vivo. Não, só preciso abrir a porta para ela, enquanto a Angélica responde pela próxima pergunta. Mas ela está aqui chorando, que nem uma louca. É muito vida de italiano. Vamos lá. Ela falou que, sim, no geral, tem uma percepção positiva. Mas, depende dos casos, depende das pessoas. Porque tem muito brasileiro que está aprontando. Tem muito brasileiro na Itália que está complicando as coisas. Então, os italianos que tiveram mais contato com brasileiros bagunçadinhos, irregulares, que estão fazendo coisas meio erradas, obviamente, tem uma percepção um pouco negativa. No geral, como ela mora em milhão, ela está falando que aqui tem uma montanha de estrangeiro. Então, no geral, não tem muita dificuldade em ser estrangeiro aqui. Porque é meio que normal ser estrangeiro. É isso que ela está falando. E, na média, ela está falando que está tudo bem. Na média, tudo funciona. Porque ela está rodando, está dando cambalhote. Ela está brincando sozinha. Ela só quer sair do quarto. Eu não sei nem como ela conseguiu se francar aqui dentro. O quarto estava aberto. Enfim, Angélica, estou contando a vida da minha gata. Com certeza. É louca. O que você está falando? Sim, ela está falando que muita gente associa o Brasil com cores, alegria, futebol. E é muito legal vocês abraçarem isso. Eu vejo muito brasileiro que fica irritado com isso. Mas é um aspecto positivo. É um aspecto bom. O fato de muito italiano enxergar o Brasil sem te conhecer, já ter uma impressão positiva do seu país. Isso é bom. Isso facilita a vida. Por outro lado, também, com italianos que têm impressões complicadas. Tá, gente? O que mais, Angélica? O que mais, Angélica, são meus estudantes que dizem que usam os tempos verbais que eles ainda não têm estudiado, e que eles não entendem sempre o que eles dizem. Scusa. Estou tentando de falar simples, mas, seguramente, em um mês, ou se vocês empunham, vocês vão entender tudo. Ela está esperada, querendo sair. Eu devo abrir para ela. É, Angélica, que diz de um brasileiro que quer ir em Itália com a família e começar da zero. É um passo? O Juliano, a gente, perguntou. Uma pessoa brasileira que quer se mudar para a Itália com a família inteira para começar uma vida do zero. É uma pessoa louca e desequilibrada ou ele tem razão? Parla, então, apre a porta. Me desculpa. Não, não é uma pessoa paz, porque, antes de tudo, não é a primeira pessoa que pensa isso. Mas a principal coisa é fazer um plano. Muitas pessoas, que eu vi, muitos estrangeiros, que decidem de vir com a família, fazem uma pessoa para vir uma primeira pessoa, talvez o marido, o papão, ou talvez a mulher, um dos dois, vem e começa a procurar o trabalho, a sistemar as coisas, e depois, quando tem um equilíbrio, tem um trabalho, vem o resto da família, a mulher e os filhos. não é uma coisa fora de cabeça, é uma coisa que fazem muitos, mas, da minha experiência, da minha experiência, da minha experiência, da minha experiência, que se deve fazer, é fazer um plano, não fazer um plano, não fazer assim, eu comprei o bilhete, e vamos em Itália para seis meses. A ideia é risparmiar um pouco de dinheiro, conhecer primeiro, onde andrei, e depois vem uma pessoa que começa a ver tudo, e depois se porta à família. É isso, especialmente, é o que eu vi. é isso. Então, não se é fácil, é normalíssimo, pensar assim. Juliano, a Angélica está falando que não, não é uma loucura, mas tem que vir primeiro uma pessoa, depois todas as outras. Aliás, vamos ver o que os alunos conseguiram entender. Vocês vão escrever aqui nas perguntas, não, vocês não me escreveram ainda, mas vocês têm que escrever aí nas perguntas o que vocês conseguiram entender, tá? Juliano, sobretudo, você fez a pergunta. Ela falou basicamente que não é nenhuma loucura, tem muita gente, na verdade, que faz isso, só é questão de se organizar muito bem, fazer bem as contas, ter dinheiro guardado para passar um tempo mesmo sem ter salário na Itália, e chegar aqui primeiro uma pessoa, assim, chegar aqui, eu estou falando como se estivesse na Itália, eu estou no Brasil, ela que está na Itália. Dá para ver o que ela rouba, né? Olha aqui. Ela está falando basicamente que uma pessoa tem que ir primeiro para a Itália para depois as outras chegarem, porque senão fica muito estressante, fica muito cansativo, mas que não é nenhuma loucura, nenhuma coisa tão absurda. Aí já conheceu de qualquer família brasileira que você é transferida na Itália? É... Família, não. Então, faça-me ver. Conheço brasileiros individuales. Família, não. Mas eu poderia fazer a minha pesquisa, se vocês quiserem. essa pele. A Angélica vai começar a fazer pesquisa sobre famílias de brasileiros que moram na Itália. Tem uma montanha, tem muitos, 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 muitos. O que eu vi acontecer? Eu, pessoalmente, com os meus clientes, quando a família inteira muda para a Itália. Primeiro, fazer uma viagem, a família inteira é fundamental para sentir se realmente a família está gostando do país. Porque uma coisa é ir como turista, uma outra coisa é morar. Então, fazer uma viagem com calma, não aquelas viagens malucas de ver uma cidade gigante por dia e não entender nada da vida local. Mas uma viagem tranquila, parada, de todo mundo, a família inteira ficar quietinha numa região só por no mínimo 10 dias, duas semanas para sentir o clima e ver como que são as coisas, para ver como que é a vida dos moradores e não dos turistas e entender se realmente todo mundo está querendo morar na Itália. Porque às vezes fica muito na fantasia de, ah, deve ser maravilhoso, mas não tem a mínima ideia do que é tocar a vida na Itália. Primeira coisa. Feito isso, ter pelo menos uns seis meses, um ano para aprender o idioma, se aproximar bem da cultura, estudar, se aprofundar bastante para a tomada de decisão mais consciente possível. Eu já tive muitas famílias que fizeram um curso de italiano todo mundo junto, a partir da criança de cinco anos até o pai médico já fluente em cinco idiomas. O fato de todo mundo estudar ao mesmo tempo é muito positivo, porque a família se une muito mais e todo mundo tem mais contato com a cultura e a mentalidade da Itália e consegue entender se realmente aquilo faz sentido para eles. E a maioria das pessoas que não fazem isso, que não fazem a preparação, que não estudam, que não entendem nada da cultura, etc. enquanto a Angelica está mostrando para a gente a Piazza Duomo, a maioria das pessoas que fazem isso acabam tendo surpresas, ou seja, acabam chegando na Itália e descobrindo coisas que não estavam esperando. Feito e isso começaram a fazer as contas. Tu, Angelica, usas um site específico para fazer contas rispetto ao costo de vida nos diversos países? Não, Giulia, eu sou venido de Itália três anos atrás, então, eu comeiço a fazer contas um ano antes, então, quatro anos atrás. Não sabia da conhecimento desses sites, então, eu comeiço a fazer pesquisas no lugar, no sentido que eu pedi a quem viveu a Milão quanto costava a despesa de um mês, por exemplo. Então, eu comeiço a chiedere direttamente às pessoas e o que eu que eu procurando mais no internet são os assuntos aflitos. Queiro, gente, primeiro, estamos convintes entre o seu nome e o seu nome. Angelica, justo porque tu capisca que coisa está sucedendo, temos começado, mas vamos em dois, ao di lado de nós avevamos dois os espectadores e agora estamos em 33, que é extremamente positivo, porque significa que vai crescendo, vai aumentando. Mas, gente, fico muito feliz, porque eu sou uma atrapalhada, a gente começou com duas pessoas ao vivo, além de eu e a Angelica e agora estamos com 33 pessoas ao vivo. Mesmo assim, eu vou pedir para vocês compartilharem mais e indicarem mais, porque é o que eu comentei no chat, se a gente chegar a 40 pessoas, eu vou repetir essa brincadeira toda semana, tá? Desse mesmo jeito, com muita transparência, postando informações de verdade para vocês. Contas, números, como saber qual é o custo de vida na Itália, como saber quanto vai custar morar numa cidade italiana. Tem o Numbio, que é um site que funciona no Numbio, vou colocar aqui no chat, a Cisinha diz que ela está na Itália participando, olha que coisa linda, vou colocar aqui no chat. O Numbio é um site que passa o custo de vida em todos os países do mundo, quase todos os países do mundo, então facilita bastante, porque ele faz a comparação entre o custo de vida do lugar onde você está morando hoje e o custo de vida onde você gostaria de morar. E a instituição, então é o site que eu indico mais, mas a instituição oficial, que na Itália passa todos os números, chama ISTATA, I-S-T-A-T, ISTATA. Nem venha me dizer que eu estou colocando um Ezinho no final da palavra. Júlia, mas é ISTATA, E com E final, nem tente me falar isso, porque você já sabe que a gente pronuncia todos os consoantes por inteiro, mas não é porque tem uma vogação depois. Enfim. Estudo italiano. ISTATA, que é Instituto, o que é que é? Instituto... De estatística, italiano de estatística. A gente nem sabe o que é a abreviação, mas ISTATA é a instituição que está encarregada por passar todos os números oficiais sobre o país, sobre a Itália. Então, qualquer... Todas as estatísticas, não é nada, toda a estatística é possível. Todos os números referentes à vida dos italianos estão lá dentro. A partir de quantas xícaras de café eles tomam por dia até quanto eles gastam de aluguel e eletricidade. Então, usem basicamente essas duas fontes, Númbio e Istat, para entender qual é o custo. E a outra coisa que precisam fazer é primeiro fazer isso que a Angélica está fazendo para nós, olhar para vídeos e imagens de lugares de lá para não perder a motivação. A Angélica está me dizendo que você é muito simpática. Graças! São tropa lone, Laura. E, além de números, assim, fazer as contas nesses sites mais oficiais, ter contato com pessoas de lá, sobretudo do comune onde você gostaria de morar. Tem alguém aqui dentro, a Cássia, falou, passou uma dica muito legal. Acho que não foi somente a Cássia, teve mais alguém que passou a mesma dica. Que falou, eu tenho contato com moradores do comune, olha, e ela falou o comune masculino, coisa linda, onde o meu bisavô nasceu, através de um grupo no Facebook. Isso é muito positivo, porque você tem contato com, se vocês fizerem isso, se vocês entrarem no Facebook para entrar no grupo do comune onde os seus antepassados nasceram, primeiro, terão ter uma aceitação maior, porque a sua família é daquele lugar, e segundo, você tem uma visão mais pé no chão de o que é a vida naquele comune especificamente. E fica muito mais fácil também fazer as contas, tirar dúvidas práticas e reais sobre o lugar onde você gostaria de morar, estamos em 34 pessoas, e a Júlia está muito feliz se vocês compartilharem mais, eu vou ficar mais feliz ainda, tem mais uma dúvida aqui. Credo, que, Angélica caiu, voltou, credo, que lavoura preocupações principais, cercar um bom trabalho, principalmente, fazer o seu trabalho que em Brasília. Angélica, e essa é uma questão, meu Deus do céu, é tão recorrente, e todo mundo que mora na Itália acaba chegando à mesma conclusão. Vamos lá. Angelica, me estão dizendo que a sua fida principale é trovar trabalho, especialmente trovar trabalho, a partir da inizio, da quando se arriva na Itália, na mesma área, cioè, no mesmo setor em que se trabalhava no país de origem. Ok. Você diz, é necessário, é importante... Se é sem vídeo, não, estou tornando o vídeo. É necessário, é importante, é possível trabalhar no mesmo setor em que se trabalhava no país de origem? É como tudo, se você é bravo, sim. Se você é bravo, sim, porque depende também do trabalho que faz. Eu quero dizer, se você é um advogado, porque são profissionais que aqui também fazem muitas. Aqui, muitos estudam para se tornar um advogado, por exemplo. Então, é claro que você chegar em Itália e encontrarás milhares de advogados que são italianos. Então, você está, praticamente, competindo com eles. Você é um concorrente deles. Então, a realidade é que você tem que ver, é isso, não? Você tem que ser consciente de que você encontrará muitas pessoas como você que são italianas e que fazem, talvez, a mesma atividade que você tem. Então, você tem que tentar descobrir em você o que há mais. E o que eu posso oferecer aos italianos e que não têm, talvez, os italianos. E você tem um grande vantagem que é a língua. Então, ser um advogado, mesmo que há muitos em Itália, não há muitos italianos que falam português. Então, já que isso te leva a uma escala em mais. Te leva um passo mais adiante. Então, se trata de descobrir qual é o vantágio que você tem como pessoa e que você pode oferecer aos italianos. Mas é possível, absolutamente. E, talvez, que não sei, ensinando. Caralho, ensinando é difícil, porque você não sabe o italiano. Não é que você pode entrar a ensinar em uma escola subindo porque você não conhece bem o italiano. Bem, mas não é necessário que você tenha ensinado em uma escola elementar. Você pode ensinar português em uma escola ou em um instituto, por exemplo. Ou começar a fazer cursos privados, se você gosta de ensinar. Depende também da profissão que você tem. se você é um engenheiro e tem alguma conhecimento de italiano, é quase seguro que você tem trabalho, porque os engenheiros são requeridos de todo mundo. É o que eu vi. Que outras profissões? Talvez, se me falasse de uma profissão em particular, posso dar alguns exemplos? Primeiro, Juliana, você está feliz? Porque a Angélica não estava lendo o chat enquanto isso, mas ela fez todo o discurso falando, vamos pegar dois exemplos práticos, advogado e, por exemplo, engenheiro. Uma pessoa que chega na Itália como advogado sempre vai ter muita dificuldade, porque na Itália tem uma avalanche de advogados. O mercado está meio sáturo, na verdade, tem muita gente mesmo e, obviamente, falando muito bem italiano e conhecendo muito bem o direito italiano, obviamente vai ter uma série de facilidades. E o segundo exemplo que ela deu foi engenheiro. E o Juliano que fez a nossa pergunta sobre as profissões é engenheiro. Ela falou, mas, por exemplo, um engenheiro vai ter mais facilidade porque está mais na área de exatas. O que acontece? Que é o que a Angélica acabou de falar. Vocês têm, enquanto pessoas de fora, tem uma série de vantagens. E eu vejo que a maioria das pessoas que saem do Brasil para ir para a Itália esquecem de pensar nas vantagens que têm sendo estrangeiros, sendo uma pessoa de fora. Quais são as inúmeras vantagens? Por exemplo, falar português. Eu vejo muita gente que sai do Brasil e vai para a Itália mas não quer mais ouvir falar sobre o Brasil. E o fato de falar português e de poder se relacionar com o Brasil, poder fazer a conta entre a Itália e o Brasil facilita muito a sua vida. Porque uma empresa italiana que quer trabalhar com o Brasil fica muito feliz em poder te contratar. Se você estiver 100% fechado quanto a isso, isso complica as coisas. Estamos em 34 pessoas, estão muito felizes. A Julia fica feliz com essas coisas. Outra questão, conhecer questões práticas. Muitas vezes, uma pessoa que trabalhou no Brasil a vida inteira tem mais prática, trabalhou mais, tem mais horas de trabalho, executou muito mais do que pessoas com a mesma idade e que sempre trabalharam na Itália. Porque a gente entra no mercado de trabalho muito tarde, aos 30, 25 anos, entra de verdade no mercado de trabalho. enquanto no Brasil entre 20 e 25 anos vocês já estão trabalhando um monte. Isso facilita muito a vida. Frequentemente, vocês esquecem de ver quais são as facilidades que vocês têm na área de vocês e as coisas que no Brasil estão muito consolidadas e vocês estão fazendo com facilidade e que na Itália ainda não tem. Então, tem duas coisas que vocês vão fazer. Primeiro, analisar bem a região para ver se o mercado é avistado ou não. Se tem muita gente contra o preço profissional ou não, se tem comida para lugares onde não tem o que é concorrer. Se tem concorrência na sua área específica, eu passei muito tempo falando que eu sou a melhor professora da cidade onde eu moro e eu sou a melhor professora da cidade onde eu moro sem menor sombra de luz, sem menor dificuldade em falar isso, porque eu conheci cada um dos professores que moram nessa cidade e a grande maioria decidiu fazer esse trabalho por diversão. Os poucos que decidiram fazer esse trabalho realmente para trabalhar, realmente estudaram, se aprofundaram, entendem tudo, têm informação, sabem o que estão fazendo, decidiram sair do mercado do trabalho do idioma italiano. Então, na cidade onde estou, olha que bonito, você poder dizer eu sou melhor na minha área, simplesmente, na cidade eu não tenho ninguém melhor do que eu. Mas por quê? Porque não tem praticamente ninguém na minha área, não é que eu seja assim, genial, simplesmente estou numa região onde basicamente não tem professores de italiano. Os pouquíssimos que tem estão fazendo aquilo não como trabalho, mas como falha, de diversão. E essa sensação vocês têm que ter. A sensação de eu escolhi uma região, escolhi uma cidade, e aí, enfim, você tem que conhecer o contexto, não sou eu que vou analisar o mercado de trabalho para dizer na sua área específica qual região funciona melhor. você tem que fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Uma vez que você consegue entender isso, como está o mercado de trabalho na sua região, quantas pessoas têm, não têm, com o seu mesmo perfil, você consegue entender também qual que é o seu valor no mercado. Então, basicamente, entender o que tem no Brasil, o que não tem no Itália, o que você já sabe, que os brasileiros não sabem, e crescer graças a isso. tem mais alguma pergunta que se eu estou vendo aqui, ah, sim, eu vou entrar em contato com o Itália, eu não sinalize com isso, eu vou entrar em contato com o Itália, eu vou entrar em contato com o Itália, 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 então, eu poderia ter a ideia de contato talvez institui de língua italiana para estrangeiros, e através desses institui você pode escrever uma e-mail e dizer eu vou falar, eu vou ter conversas, é possível falar com professores italianos, ou talvez existem também na universidade faculdades de língua estrangeira, então, talvez existem escândalos, existem clubes, ou seja, o que acontece, a gente tem muito conceito de tandem, então, gente, pelo amor de Deus, essa é uma dica que estamos em 31 pessoas, se vocês não convidarem mais gente, eu vou ficar muito brava com vocês, porque eu vou dar uma dica muito boa. Existe um conceito na Itália, eu vou explicar para vocês como encontrar os italianos. como vocês vão fazer amizades. Quem quer saber? Não, vocês estão dormindo aí, vocês estão depois do horário do almoço, numa sexta-feira, dormindo, vamos ver. Eu quero ver quem vai falar sim, eu quero saber como fazer amizade com os italianos, como conhecer italianos de verdade, eu quero ver. Se vocês não escreverem, eu não vou contar essa história aí. Que bom, porque algumas pessoas não estão dormindo, estão ouvindo de verdade. vocês precisam colocar, tem um conceito que na Itália é muito forte, que é o conceito de tandem. Tandem é uma coisa que na nossa cabeça significa, eu sei alguma coisa, você sabe alguma outra coisa, a gente vai trocar informações. Vou escrever aqui no chat. Tandem. 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 Italiano, português e brasiliano. Vocês têm que escrever português e brasiliano, porque vocês não falam o português. Português, para nós, é português portugano. Eles falam português e brasiliano. E no mercado dos idiomas, no geral, no mundo, o português e brasiliano é infinitamente mais forte do que o português de Portugal. Português e brasiliano tem muito, muita, 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 muita demanda, muita gente querendo aprender, querendo saber, etc. Porque quando vocês falam português, todo mundo na Itália acha que é português é del portugalo e fala, ah, Tony, eu não quero falar português do portugalo, não me interessa, não. Mas português e brasiliano é assim, é interessante. Então, vocês precisam colocar Tandem, italiano, português e brasiliano, e vocês vão encontrar uma série de informações, sobretudo em grupos, fóruns, blogs, etc. Sobretudo de italianos que estão querendo aprender o português do Brasil, estão querendo entender como morar no Brasil. O Juliano passou, por exemplo, um site que chama exatamente www.tandem.net. Juliano, sim, pode ser esse, mas tem inúmeros, porque o conceito de Tandem, para a gente, significa troca, troca de conhecimento. Então, é um conceito que a gente usa normalmente, se a gente encontrar com alguém na universidade que fala um idioma que a gente quer aprender, a gente vai falar, ah, significa, eu te ensino alguma coisa, você me ensina alguma outra coisa, isso é para um ramo, é não pagar para aprender coisas novas. E Angélica falou, para fazer esse, para entrar nesse tipo de dinâmica, para fazer esse tipo de coisa, podem entrar também em contato com os institutos de cultura italiana, espalhados pelo mundo e também na Itália, porque obviamente são os lugares que fazem mais a ponte entre a Itália e outros países e eles têm muito, 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 muito interesse em receber contato de pessoas de fora que querem conhecer melhor a cultura italiana e estão também dispostas a ensinar coisas. Quem mais? Giulia, me é venuta uma outra coisa em mente, desculpe, 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 não sei se existem pessoas de todas as partes do Brasil, mas eu tenho essa ideia que aconteceu em Venezuela, onde os italianos são menos, então, no Brasil, provavelmente, é melhor isso, os institutos italianos de cultura e muitos outros institutos, como o Instituto Dante Alighieri, fazem um debate como a Semana do Cinema Italiano, quando se faz o Dia de República, fazem um evento especial, isso é maravilhoso porque, sim, vai bem, ou seja, na internet é um pouco mais mais, mas também o contato físico ajuda muito, porque te ajuda a ser um pouco mais solido, te ajuda a tolir a paura quando você vai aprender o italiano. Então, se talvez trovate esse tipo de eventos nas suas localidades, é uma coisa muito útil, é andar a ver os filmes no italiano. Então, gente, ela está contando uma coisa que ela fez, que deu certo e que ela acha muito interessante vocês fazerem também. Além de conhecer pessoas online, do jeito que eu falei, vocês podem ir para os famosos institutos de cultura italianos, que basicamente, italianos, que basicamente é escrever no Google, instituto de cultura italiana em Brasília. Vocês vão encontrar uma montanha, tipo a Escola Dante Ligieri e assim por diante, tipo o Instituto de Cultura Italo-Brasileira em São Paulo. Tem uma montanha, uma infinidade. E muitas vezes são confundidos por escolas. Muita gente acha que são escolas de italiano, mas na verdade não são escolas de italiano. São institutos que estão representando a cultura italiana no exterior. E vocês precisam ver a programação para ver quais são os mais próximos da sua casa. A gente vai ter que encerrar daqui 5, 10 minutinhos, tá gente? Então, as últimas perguntas vocês têm que enviar enquanto isso. E vocês têm que ir, mas não com a cabeça de vou aprender coisas novas, que legal, vou absorver tudo. Mas também com a cabeça de eu vou conhecer algum italiano e quem sabe começar uma amizade. É isso que ela fez, é isso que deu certo para ela. Ela conheceu muita gente, muito italiano, na casa dela, no país dela. Venezuelana, nem brasileira, tá? Brasileiro tem muito mais facilidade do que um venezuelano, porque lá tem menos italianos do que no Brasil. O Brasil tem uma montanha de italianos que estão precisando de você. E o que acontece com nós quando a gente está no Brasil no primeiro período, nos primeiros meses, no primeiro ano? A gente se sente muito sozinho. Então, tudo que tem de Itália, de festa da unificação do país, festa da libertação do país, festa de não sei o que, a gente tenta participar, tenta se juntar, tenta ir, porque a gente não tem amigos chegando no Brasil. É muita solidão, é muito triste para nós, porque estamos acostumados com certas dinâmicas que tem na Itália, não existem no Brasil. E eu sei que existe um mito segundo o qual é muito fácil fazer amizade no Brasil, é muito difícil fazer amizade na Itália. A gente vai conversar sobre isso em outro momento, né? Uma grande... Os italianos também têm muita dificuldade em fazer amizade quando estão na América Latina em geral. Então, se vocês se aproximarem a nativos com essa intenção de ajudar, de passar informações, isso vai proporcionar, provavelmente, contatos legais e amizades também. E... Ah, a Bibiana falou que hoje ela vai se associar no Italian American Heritage da cidade dela. Que legal. A Renata também falou, tem o IIC, o Instituto Italiano de Cultura. e não os consulados. Pois é, exato. São essas inscrições que facilitam a vida. Do mesmo jeito que muitas pessoas do Brasil gostariam de conhecer pessoas na Itália, da mesma forma, muitas pessoas na Itália gostariam de conhecer pessoas no Brasil. Então, é só questão de encontrar todas as... Angelica, você quer concluir? Concluir? vai bem, não sei se não há mais perguntas. Eu falo para vocês, mas eu vou fazer uma coisa, porque agora é uma semana importante a Milão, porque é a semana do mobile. Então, Milão, é uma coisa paz, porque você encontra em torno muitas coisas estranhas, esposições, de mobili raríssimas, de gente de todo o mundo, é plena. Então, antes de acabar, vou mostrar enquanto falo o que está acontecendo aqui, porque há música, etc. Eu vou caminando um pouco e você vê, é da mais perto, e... existem algumas esculturas raríssimas, agora vou mostrar. E, enfim, pessoal, a coisa, a mais importante, se você quer viver em qualquer outro país, para mim, é a planificação, é pensar em todos os panoramas, em todas as possibilidades, em todas as circunas que se possam apresentar, porque se você muda cidade no seu próprio país, é diferente, na final, você tem a casa sua, os pais, a família, que podem te dar uma mão, mas aqui, você é você, você é você, com o que você sabe fazer, com o que você conhece, e você tem que arrangar. Então, a planificação é fundamental, segundo me, a língua, evidentemente, ajuda muito, abre tantas portas, e a coisa bella é também sentirse fiel de quem você é, porque as pessoas são curiosas, os italianos, principalmente, são muito curiosos, então, te perguntam, quando vêem, sobretudo, que você sabe fazer as coisas bem, que demonstram de ser uma pessoa responsável, que você quer trabalhar, te respeitam, te respeitam muito, e assim, começam a abrir-se muitas, muitas mais portas, então, é fácil, a coisa fácil, é fazer as coisas bem, fa-te bem, que eu acho, é a coisa principal, não sei, não quero nem mesmo iludervi, dizendo que, ah, sim, é bello, todos se a fazem, não, não, existem tantas dificuldades, mas, se você tem em cabeça essas dificuldades, não é que você vai ficar em um ângulo a piangir, você vai encontrar a solução, ou, ao menos, você vai encontrar uma solução, para o qual, esse era realístico. Que legal, gente, Angélica, fechando aqui, está mostrando para a gente o que está acontecendo em Piazza do Amo, porque essa semana é a semana do Móbile, de Timana del Móbile, e poucas pessoas sabem disso, mas a principal feira que existe no mundo sobre design, obviamente, é na Itália, e existe toda uma série de eventos e de coisas que são feitas fora da feira, espalhadas pela cidade inteira, que chama Fuori Móbile, Fuori Salone, desculpa, Fuori Salone. Então, ela está mostrando as coisas que acontecem pela cidade, as coisas legais, bacanas, que ela encontra pelas praças, pelas cidades, por conta da Semana del Móbile, da Semana do Móvel na Itália. O que ela está falando? Foi muito legal, porque vocês perguntaram sobre racismo, e sem ela saber, ela já falou sobre racismo também. O que ela falou sobre racismo? ela está falando, se você tiver dificuldades e medos, não fique num cantinho chorando sozinho, sai, vai pra rua, tente trabalhar e dê o melhor de você mesmo, porque as coisas vão dar muito certo. Ela falou, tem pessoas que não conseguem, não conseguem ter bons resultados, não conseguem se dar bem? Sim, existem, assim como existem em qualquer contexto, não é somente na Itália. Mas, ela está falando, não é uma questão de racismo, porque os italianos são extremamente curiosos. Então, no começo ela falou, tem italianos que tiveram experiências ruins com estrangeiros, então eles têm preconceitos. Tem italianos que não tiveram experiências ruins com estrangeiros, mas em ambos os casos, existe uma grande curiosidade de querer saber quem você é, de onde você vem, o que você está fazendo, por qual motivo você está na Itália, e querem saber sobre a sua história. e ela está falando, quanto mais vocês compartilharem, melhor, e quanto mais vocês se esforçarem para trabalhar bem, para ser o melhor profissional, para se esforçar bastante, para se integrar na comunidade local, para conhecer o idioma, mais rapidamente vão se integrar e tudo vai dar certo. Então, ela está falando, basicamente, vai dar tudo certo, é tudo lindo e maravilhoso. A gente vai concluir, eu vou dar um presente para vocês, somente para quem está ao vivo agora, nesse exato instante, nesse momento preciso. Então, agora, sexta-feira, dia 12, às 14h40min, o 440, ok? Para deixar bem claro, vou dar um encontro exclusivo, somente nosso, onde só que vai ser aberto, onde a gente vai, primeiro, vai usar uma ferramenta de coaching intercultural, que eu vou dar de presente para vocês, e segundo, eu vou abrir todos os nossos telefones, as câmeras, vocês vão poder fazer milhões de perguntas para mim, vou ficar até resolver todas as questões que vocês têm. Eu não sei quantas pessoas conhecem o processo de coaching, mas é uma coisa cara, no geral, então, uma sessão é uma coisa cara, não vou falar quanto funciona normalmente, mas é muito caro, é o valor da mesa que eu estou usando neste momento, para vocês terem uma ideia, e a gente vai dar de presente para vocês esse encontro, que além de ser um encontro, vai ter uma gravação, então, quem precisar sair do grupo antes, vai entrar um pouquinho depois, vai ter a gravação do encontro inteiro, para vocês receberem detalhes sobre esse encontro, onde eu vou entregar uma ferramenta de coaching, onde a gente vai tirar todas as dúvidas possíveis e imagináveis, vamos tirar dúvidas, e vocês vão receber a gravação do encontro também, vocês precisam enviar para mim uma mensagem no Instagram, vocês vão escrever para mim no Instagram presente, totalmente isso, vocês vão mandar a mensagem para mim presente, para eu saber que vocês estavam presentes e por consequência vão receber o presente, para quem não tem o meu Instagram, ninguém aqui não tem o meu Instagram ainda, né, não vão escrever o meu Instagram, não vou escrever o meu Instagram, tiveram muitas perguntas, outras que chegaram no Instagram eu vou passar para vocês, mas para quem ainda não tem o meu contato no Instagram, oi Juliano, não tem Instagram, Juliano, você tem o meu WhatsApp, o que você quer? Quem tiver o meu WhatsApp vai enviar por WhatsApp, quem não tiver o meu WhatsApp vai enviar por meu Instagram, tá? O meu Instagram é coosjulianarvim, tá bom? Gente, é isso, foi muito bom, cara, que convicência, eu gostei muito, foi maravilhosa, ou tem pessoas que estão falando que simplesmente não tem, porque o meu Instagram não é ação, né, quando vocês vão morar no exterior, é bom, para conectar para usar as redes sociais. Eu vou dar tchau para vocês, mas depois eu quero que a gente feche com a imagem da Angélica, por ser mais bonita do que a minha, então, muito, 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 muito obrigada por estarem aqui, a gente vai escrever novamente, muito em breve, porque tem muitas temáticas que precisam ser tratadas, e eu vou convidar mais pessoas, além da Angélica, porque eu quero que vocês conheçam histórias verdadeiras e reais, que não são somente as minhas, mas de outras pessoas também que conseguiram se dar bem na Itália. Angélica, conclui, porque os seus paisagens são mais bonitores que os meus. Qual é? Eu entendi. Bem, galera, niente, eu sou contentíssima de, de, ao menos, poder falar da minha experiência, que, digamos, é uma experiência corta, porque eu estou aqui, não dá tantíssimo, mas, então, compartilhar essa experiência com quem quer fazer o que eu fiz, ou ao menos, um pouco de coisas similares que eu fiz, a mim, é muito divertido, porque, não ter, talvez, nenhuma ideia, nenhuma pessoa que te possa dizer as coisas, faz as coisas muito, muito mais difíceis, a mim, é muito divertido dar uma mão, eu sou completamente disponível para vocês, Giulia, pode dar todas as perguntas que ela quer, que eu sou feliz, de responder sempre, niente, eu sou aqui também para vocês, porque, eu sou uma de vocês, no sentido, que eu sou uma estranha, eu sou uma estranha em Itália, e, niente, espero, algum dia, de compreender o meu sonho de ir para o Brasil, a conhecer a cultura brasileira, então, eu mando um abraço, e espero, de repetir essa bella experiência, porque não? Que lindo, muito obrigada, graças por ter participado, Angelica, até a próxima! Tchau! Tchau!